Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou ótimo! Se você é novo aqui, já se inscreve-se no canal, deixe o like, comenta se gostou do vídeo. E hoje eu estarei mostrando para você como fazer gabineios ou capa de vídeo para a sua live ou vídeo, tá? Você aperta aqui em projetos, aperta em... se você tiver um projeto, se você não tiver um projeto, você vem aqui em quadro branco, e aí vai te redirecionar para outra página, Design Sem Nome. Bom, aqui eu já tenho o meu, que eu já fiz. Aqui eu usei um modelo, só se você vem aqui em modelos, e aí vai ter vários tipos de modelos, se você quiser usar. Depende do vídeo que você quer dizer, que você vai falar. Se você quer fazer qualquer outro vlog, vai ter capa de vídeo de vlog, é só você editar. Pesquisar culinária, vai aparecer várias coisas de culinária. Pesquisar gamer, gamer, vai aparecer também capa de gamer, para você editar. No caso aqui, eu não vou causar nessa o thumbnail que eu já usei no outro vídeo, vou ficar apagando, vou ser mais rápido usar o meu painel. Eu venho aqui, vou vir aqui em modelos mesmo, papel, e procurar uma que combine com essa... com essa... com esse vídeo. Vou pegar uma que combine com essa aqui. Aí você, perto de remover, marca d'água. Se você quiser usar um fundo de alguém assustado, você vai no Google. também curioso, vamos colocar esse aqui. Você coloca em PNG. Cadê o que eu coloquei? Vamos colocar... Espancai o PNG. Lá apareceu vários tipos de... Olha isso aqui. Apareceu vários outros homens, imagens de homens espancados. Aí você dá um download. O download desse aqui, esse aqui eu vou clicar antes, eu acho bonito esse. Salvar a imagem como... Como eu já salvei a imagem, eu vou no removeBG, que eu vou deixar o link aí para vocês estar usando para remover o fundo da sua imagem. Que é sempre sem de graça, sem anúncio. Eu vou estar apertando aqui. Olha, eu já fiz o meu plano. Aí você vem aqui em arquivos e pega o download que você fez. Eu não peguei esse aqui, o último. E você... Aí ele vai remover o fungo. Se você quiser usar outros tipos de fungos, pode usar esse. Pode usar o campo ou outros. Você vem em download, fecha essa aba. Vem aqui de volta e aperta em Uploads. Fazer Uploads. Você aperta o Fazer Uploads. Como eu já fiz o upload da minha imagem, eu vou usar essa imagem. E vou estar movendo para o lado. Por que não está aparecendo a imagem no quadro? Você tem que fazer assim. Só que eu não vou colocar essa capa, mas vou fazer um exemplo se você quiser. Ou se você quiser aumentar, você vem aqui. Se quiser mais adicionar alguma página, vem aqui. Então, nesse caso eu vou estar usando... Se você também quiser pesquisar elementos, tem seca, sombra, círculo e dinheiro. Depende do que você vai usar na sua capa. Aí eu venho aqui pesquisando. Eu vou usar o slogan do Canva para... Vou ter que fazer tudo de novo, porque eu tirei a... Tá vendo que esse aqui é premium? Esse aqui é premium. Vai aparecer remover e marcar gado. Só que eu já vou ficar ele chegando aqui. Eu apago. Venho em modelos. Aperto esse que eu quis. Venho em elementos de novo. Seleciono a imagem para esse campo. Vou colocar o Canva. Deixa eu remover esse aqui. Agora eu vou colocar esse aqui com o Canva. Para ser mais fácil e não ficar querendo encaixar no quadrinho, do que eu acho que é figurinha. Vou colocar o Canva. Não, o Canva eu coloco o Canva não, gente. Aí é muito demais. Tá colocando o Canva. Aqui no Canva, aqui em imagens, eu pego o modelo que eu quero do Canva. Mas eu consigo melhorar. Chegou muito esse. Não chegou muito esse. E vou pegar esse. Salvar a imagem como Apeca OK Apreta o remote VG Venho aqui em O upload, fazer o upload Pego esse aqui que eu quero Você quiser também editar a imagem Eu quero esse plano de fundo e vou fazer o galo hoje Parando a imagem paralelamente Baixar a imagem Aí eu venho aqui de novo onde ficou meu projeto, minha capa Venho aqui em um upload Esse link aqui do remove que eu vou colocar aí na descrição Eu venho aqui em Eu aperto naquilo que eu quero Deixa eu selecionar errado Vou abrir o meu Vou abrir o meu Não é esse aqui Acho que eu não caio Aí você vem aqui Ah, eu acho que é esse aqui Agora foi Eu aperto aqui em Canva Aí eu vou colocar a postura que eu quero na minha imagem Coloca 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 fazer o Deus o o Aí eu quero mugar essa palavra aqui para baixo, se você quiser aumentar a letra da imagem, é só você vir aqui, você vê aqui o modelo que você quer da letra, se você quer a letra maior, ou a letra alemão, você só vem aqui em varilhote black, se você quiser gerar espaçamento, alinhamento, você vem aqui, efeitos, você coloca aqui, se você quiser animar, você aperta exatamente aqui. Animar, e aí você vê o tipo de animamento que você quer, você vê aqui que já aparecem várias opções, né, só que eu não vou querer nenhuma, e aí minha cabineira já está pronta, só remover a marca de água, só remover a imagem, vou colocar um upload meu, o fungo meu né, eu posso até colocar uma cor, e chamativa, o preto ia ficar bonito né, mas não, o azul, verde, e aqui com as cores, se você quiser colocar o seu, esse aqui ficou bonito, deixa eu vir aqui, aí se você quiser fazer outro fungo, você vem aqui em fungos, tem vários fungos aqui, vamos ver esse aqui ó, ó, isso aqui ficou da hora, deixa eu ver esse, não, isso aí ficou escutado, não dá para aparecer as imagens que eu fiz, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou ter que fazer a culpa de novo, eu vou ter que fazer a culpa de novo, um galo, perci, enfim, sequelo ver a macacaba, plug ess, Vamos fazer cabinais no câmbio Fundo Vou escolher esse aqui mesmo O que é que o meu fungo não caiu O que é que o meu fungo não caiu O que é que o meu fungo não caiu Deixa eu brincar desse jeito O que é que o meu fungo não caiu O meu fungo O meu fungo O meu fungo Tchau O meu fungo O meu fungo O meu fungo É que é que eu não tenho O meu fungo . 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 aqui que não cair no meu elemento, porque se eu colocar esse fundo aqui vai dar problema na hora de colocar um fundo bem bacana, deixa eu ver aqui no meu upload se eu tenho algum e colocar esse aqui para ver Nossa, meu mouse tá ruim demais Acho que vai ficar cheio nessa capinha Tá bom, agora eu venho aqui no compartilhar, baixar Aí tem várias opções do que você quer fazer, no meu caso eu vou colocar TNG, baixar Aí aqui vai baixar seu design e aí ele faz o download E o vídeo de hoje foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado, desculpa qualquer coisa E até o próximo vídeo, beijos E aí E aí